A revista em preto, tem como levar tudo, tudo em primeira Alô, 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 alô Não sigo a municórnio, alô, alô E depois do Alas, representando o Marcos Cavalo Marinho, a coisa mais bacana do Marcos O Peixe, se ele cedra, tem uma síntese De Cabral A revista em preto, tem uma síntese E a revista em preto, tem uma síntese Como a gente estava acima, ficou no livro Amor, alô, 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 alô A revista em preto, tem como leirão Se vai dizer, oi vai dizer ao meu amor E a saudade machucou A revista em preto, tem como levar tudo em perto E teve quilômetros de papel de capa para montar o pano da costa das baianas. Então vocês têm anos e anos de jornalismo registrados pela capa de manchete na baiana do Império Serrano. É incrível que fazer uma fantasia toda de papel pacificado e conseguir esse efeito é muito talento do criador. É incrível que fazer uma fantasia toda de papel de capa para montar o pano da costa das baianas. É incrível que fazer uma fantasia toda de papel de capa para montar o pano da costa das baianas. Aí ao fundo das baianas vão aparecendo umas tesouras junto a véus vermelhos que significam a imagem do sangue. É a censura. A presença da censura na imprensa. É incrível que fazer uma fantasia. É incrível que fazer uma fantasia. É incrível que faça o pano da costa das baianas. É incrível que faça as desculpas.